Música Olha a resposta do Bahia de Feira, Dionis está pedindo, o experiente Dionis tem a chegada também, vem aparecendo ali o Kaique, cruzamento na xeira do gol! Gol! No contra-ataque, gol do capitão, gol do Bahia de Feira, Dionis camisa 8, num contra-ataque que pegou a defesa do NIRB no contrapé, cruzamento rasteiro, ele meio que atrapalhado, meio que a bola bateu. Canteio, desejar um abraço especial a todos os nossos colegas radialistas que fazem as transmissões com as imagens da TV, é sempre muito bom. Olha o Bahia de Feira chegando, vai fazer o segundo! Gol! Do tremidão! Jonathan, camisa 15, aproveitando o rebote na cobrança do escanteio. Ele teve tranquilidade para dominar e bater sem marcação, e aí ficou fácil para vencer o bom goleiro Marcos. Amplia vantagem o Bahia de Feira.